Anios, Lepiogers! Como estão vocês? Bem-vindos ao meu canal. Finalmente eu tô conseguindo gravar com o Léo. A gente tá tentando marcar desde mil novecentos e... Nossa, desde mil novecentos e tanto. A gente nasceu querendo gravar. A gente conseguiu finalmente pra esse projeto de abril. Vídeo todos os dias e hoje. Bom dia, Léo. Um dos youtubers mais antigos, né? Cara, na verdade eu não sou tão... Eu tenho acho que três anos e meio. Não, ele é tão... Quase o dobro nosso tempo, mas... É que você é novinho. Eu sou novinho, eu sou uma criança. É, ele é novinho. Bom, mas finalmente. Desde mil novecentos e noventa e dois. Tentando marcar com esse ser aqui. E hoje a gente vai fazer o desafio do Huya. Ai, que que é isso? Alguns de vocês podem conhecer ou não. Ou pode ter outro nome nessa brincadeira. Mas eu conheço como Huya. A brincadeira é a seguinte. Eu conheço como nada. Vai. É assim. Você tem o dragão. Serpente. Serpente. Coelho. Coelho. Águia. Águia. E tigre. A gente começa com a mão assim. Aí quando eu falar Huya, a gente tem que fazer algum. Se você fizer igual, você perde. Tá bom. Vamos testar. Três, dois, um. Vai dez rodadas e como funciona, quem que faz. Não vai ser intercalado. Por exemplo. Se a gente começa para o ímpar e eu começo. Tipo um. Três, dois, um. Huya. Aí por exemplo. Foi diferente. Agora é sua vez. Ah tá. Agora sou eu. Três, dois. Huya. Beleza. Mas nessa a gente tem meio que um castigo no meio do jogo. Pega a garrafa. Quando alguém ganha. Você pode pegar a garrafa e bater na cabeça da pessoa. Só que a pessoa tem outra garrafa pra defender. Então é isso. Vamos lá. Vai. Posição. Par. Ímpar. Ganhei. Eu começo. Aaaaaaaa. Naaaaaaaa. Eu podia até pegar a garrafa. Eu sempre. Foi muito leve. Mas é. Eu sabia que ele ia fazer isso. Huya. NÃO. Huya. Nossa. É muito rápido mano. Huya. 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 Eeeeeee. Aeee. Consegui. Foi boa. Caraca mano, eu já sei qual que você vai fazer eu acho Você faz hipnose mano, você deve tá lendo minha mente Não tá nada Ruia! Uuuuuh! Mas ele errou! Eu errei? Não, 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 não Só foi o meu empolgado Só foi o meu empolgado Eu fui muito empolgado e eu ainda errei e dei de novo, tá ligado? Não satisfeito em errar Não satisfeito em errar, ficou bravo As pessoas são assim Ruia! 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 E posso ficar no meu Ruia! Ah, ele já ia acabar Eu perdi? Não, a gente só troca, agora chegou Ah tá, vai Ruia! 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 Ele não pegou 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 Você Ruia! Duas, três e Ruia! Ruia! Duas, três e Ruia! 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 Quase Ruia! 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 Que isso? Ruia! Ruia! Ah, não! Ah, não! Tava muito nele Ruia! Não! Ele sempre faz esse no primeiro É que é muito fácil É muito fácil É só fazer isso, né? Ruia! 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 Não caiu! Não entendi Era você que ganhou É, eu sei Que droga Ruia! 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 Eu sou muito levo, velho! Ruia! Que isso? Não existe isso É um tigre, é um tigre É um tigre muito manso É um tigre muito manso Ruia! 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 Eu sou muito Eu sou muito palo, né? Ruia! 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 Ah, sou eu? Ruia! 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 Não defendeu, né? Bateu na cabeça Se seu adversário fizer um símbolo nada a ver Você pode bater na cabeça Ah, é? Tipo, eu fiz isso Eu meio serpente-coelho, sabe? É, então! É porque eu fiz tigre manso Tigre manso A gente tá inventando um novo Ruia Hashtag tigre manso Só que se você deixar passar, continua o jogo É, beleza Ah, tá, beleza Se você achar que ele tá fazendo o símbolo nada a ver Pode bater na cabeça Entendi Ruia! Ruia! Não! Ah! Não! Eu sou muito lento, cara! Eu sou muito lento, não dá Ruia! Ruia! Tigre manso Ruia! 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 Que que é isso? Bua de moção! É o tigre que deu, por favor! O tigre manso Ruia! Ufa... Ruia! 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 Ah, defendi! Caramba! Caramba! defendi mas não vale porque você invade a mente das pessoas e já sabia meu movimento muito antes do primeiro que ele falou que a tendência é fazer da mão assim rapidinho galera esse foi o desafio do ruia com bom dia léo eu chamei de bom dia léo virou meu nome bom dia léo é bom o léo do canal bom dia léo se você gostou deixa o seu like se você quiser brincar disso me olha duas garrafas e seus braços é muito divertido passa em casa a rodada foi de arruia e vai diferente meu quando mais gente melhor que é uma pessoa faz e se as pessoas que imitam apanhar na mão dele assim 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 se batem na mão de quem é rosa ruia numa galera deve ser muito louco muito louco então testem bom deixe seu like se você gostou beleza joinha bom se você não conhece bom não bom dia léo se inscreva no rosto dele aqui ó blogs e muitos vídeos tipo um canal de entretenimento geral e blogs né é isso aí e tá na descrição se você tá no celular tablet nos cartõezinhos vou deixar indicado dois vídeos no final continua assistindo o vídeo todos os dias de abril e assistam os anteriores que eu já já mandei aí vou deixar dois vídeos indicados ali finalizando se inscreva no canal siga nas minhas redes sociais já tá os vídeos indicados siga nas redes sociais é isso vamos fazer uma rodada com os três tá vai como que é olha bolo tá participando de vários vídeos vamos bolinho olha os três aí eu acho que a bolo devia fazer um canal fala pra ele é o canal mais fofo da internet o efe que começa manhã a não perder lugar de nome vai roberto não bate porque ele é a vez dele então ele errou em quem fazia igual é igual não mas não importa ela só queria Eu ia te bater Ruiar! Olha, os dois servem igual, mas tudo bem, agora é a sua vez Tá Rui! Você devia ter batido Ficou os dois Você tem que apanhar a mão, mostra ai Como é que é? Você bate assim e bate assim, pode bater forte Eu bato? Não, mas é dois é, um e dois Fui muito forte Um e dois É um, é um e dois Ah tá, um e dois Isso Isso